Você está procurando por um negócio do segmento de alimentação? Eu preciso te apresentar essa franquia aqui. A franquia Coxinha do Pote é a melhor franquia de coxinha, a mais rentável, a mais completa do mercado. Eles têm receita exclusiva da coxinha e não só trabalham com coxinha, mas também churros e outros salgados. Gente, é um negócio muito completo, simples de operar. Você tem um quiosque, uma loja ou um tote que vai faturar em média 40 mil reais, mas tem uma margem incrível, chega a 25% de margem. Cara, é um negócio bastante interessante. Eu sugiro você entrar em contato com o Iris e entender um pouquinho como funciona esse negócio para ver se você consegue abrir na sua região. Clica no botão que vai estar em algum lugar aqui nessa tela e deixa o seu e-mail.